Essa música chama-se O Gaúcho Mulherengo, Tchê? Eu sou gaúcho, tenho lá de fora Sou conhecido como um trombadão Tenho violão que no meu braço chora Fazer versos, eu não peço um favor O rei do mundo lhe deu um presente Diz do Senhor que no céu tá vivendo Essa ideia tá sem inteligente Do meu versinho eu vou me defender Essa ideia tá sem inteligente Do meu versinho eu vou me defender Se não fosse assim, meu verbo Estava tudo, não entende? Sou bom amigo, mas vivo sozinho Vivo rolando quando é sorrindo Sou de mulher que eu aceito carinho Gosto de vel, mas não vou marinho Sou cobra verde, marco, tô de piaço Diz que eu sou neto da cobra coral China bonita que eu mordei nos braços Com a vida e velha como meu sinal China bonita que eu mordei nos braços Com a vida e velha como meu sinal Eu sou gaúcho, não estou no jogo Vejo mulher, vou chegando pra perto Por uma China eu me atiro no fogo Falo pro jeito pra ver se tá certo Eu não nasci de gêmeos com ninguém Vivo solito, meu destino quer Se me encontrar por aí com alguém Pode notar que é uma linda mulher Se me encontrar por aí com alguém Pode notar que é uma linda mulher Anta gaúcho mulher, eu vou barbaridade De uma mulher foi que eu nasci no mundo Para a mulher no mundo eu me verei Tem compromisso, eu fujo, não se pude Eu sou peito, mãe, nunca risquei Mulher casada me cheira de fumo Moça menor tem cheiro de cadeia O moça livre ou é duro assunto Ou é viúva pra evitar peleia O moça livre ou é duro assunto Ou é viúva pra evitar peleia Quem que eu faço assim Não me agarra pelo pé Mas não tem importância Jack Jack